preferiu-se manter no Ministério da Justiça mesmo. Você falando da oposição, até caiu agora há pouco uma notícia aqui no Jornal Folha de São Paulo, que eles fizeram um flagrante de um vídeo do Bolsonaro, falando aí de uma espécie de crise no PL, no partido dele. Você estava falando sobre como a oposição tem se organizado. Queria até trazer essa notícia aqui para a gente, de última hora que caiu agora, o Reinaldo. O Bolsonaro, ele citou uma implosão no PL, o partido dele, após vazar aí vídeos com o presidente do partido, o Valdemar Costa Neto, elogiando Lula. E Bolsonaro citou a possibilidade de implosão do partido por declarações absurdas. O diálogo de Bolsonaro com apoiadores aconteceu no Rio de Janeiro, foi gravado e a Folha teve acesso ao vídeo. Vamos assistir aí um trechinho. ...da política, né? Tu acha que o PL vai vir forte e isso vai fazer diferença lá em 2016? Tudo da vida, puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós, né? Problemas tem. Na semana tem um problema sério, não vou falar com quem. Se continuar assim, isso vai implodir o partido. As pessoas do partido dando declaração absurda. É horrível. É como o Lula é extremamente popular. Manda ele tomar um 51 ali na esquina ali. Não vem? Cadê? Não vem? Me chama. Me siga a grande coisa. Não segue nem na praia, ele fecha a praia, né? Tá aí um trechinho do vídeo que o Jornal Fúria de São Paulo... Eu não consegui ouvir mesmo, mas o som para mim chegou muito ruim, mas você me recordou. Então, ele diz, na verdade, uma pessoa faz uma pergunta, falando assim, ah, o PL vem forte nas eleições desse ano, né? Na disputa por prefeitura. E aí o Bolsonaro pega e fala assim, tudo na vida tem um pouquinho da vida particular. Ele falou assim, eu recentemente é que tive um problema com uma pessoa no partido, não vou dizer quem, mas um problema sério. não vou falar com quem, e se continuar assim, vai implodir o partido. Ele não falou Valdemar, mas fica claro que foi Valdemar, porque aí ele citou que uma frase, dando uma declaração considerada por Bolsonaro absurda, de que Lula é extremamente popular. Aí ele falou, ah, manda ele tomar uma 51 com ele. E aí ele falando que ele quer implodir o partido por ter dado essa declaração. Então, isso mostra aí o incômodo de Bolsonaro com essas declarações de Valdemar e como é que está o clima lá no PL. Olha, é preciso lembrar que o Bolsonaro já destruiu um partido que não era partido, quer dizer, era o PSL, né? Foi criado ali em torno do Bolsonaro. O PL, o PL não é exatamente o PSL. O PL tem uma parte que é fiel e estruturada em torno de Valdemar Castaner. Se o bolsonarismo quiser sair do PL, o PL não terá mais, não será mais um partido, mas o PL sobrevive. Veja só, o bolsonarismo, ele substitui o partido sem ser um partido. O PT existe. Existe o lulismo, que a André Singer já fez um estudo a respeito. O lulismo é mais amplo do que o petismo, mas boa parte do lulismo é o petismo. E o PT existe. O PT é um partido. A rigor, é um dos povos. Que tem estrutura mesmo. Que tem diretório mesmo. Que tem reunião mesmo. Que tem reunião mesmo. Que as pessoas vão, participam. Então, o PT existe. O Bolsonaro, as coisas ficam na figura do Bolsonaro. Só, exclusivamente. Vive, até me dói dizer essa palavra, mas vive, digamos, do seu carisma. Porque há quem ache aquilo interessante. Há quem o veja falar, dizer aquelas coisas, e, de algum modo, se sinta representado. Acha que são razoáveis as coisas que ele faz. Se ele estiver ligado a uma marca de botina, isso vai parecer uma coisa realmente superiormente interessante. Enfim, o Valdemar Costa Neto nem foi um vazamento, foi uma entrevista que ele deu. O que ele falou? Ele falou que o Lula fez dois mandatos que foram muito bons. Aliás, o PL apoiou. O partido Valdemar, então, apoiou. E hoje disse que o Lula é uma figura popular, que tem grande respeitabilidade, que tem credibilidade. Bom, verdade. Aí vai o Bolsonaro. Ah, vamos, então, tomar uma 51. Não depende, Bolsonaro, onde? Nos lugares em que você circula, muito provavelmente o Lula vai ser vaiado. Agora, você não quer tomar uma 51 com o Lula? Você toma café ou sei lá o quê em algumas áreas do país em que você teve desempenho de candidato nanico, meu filho? Então, negar, inclusive, a popularidade do Lula é uma tolice. O Bolsonaro só é capaz de estar num partido que articule seus próprios interesses pessoais. Eu sempre combato a tese de alguns chatinhos no Brasil que se fingem de liberais, mas que não são, é só uma gente aborrecida, desinformada. Dizem assim, ah, o lulismo é o avesso do bolsonarismo, o bolsonarismo é o avesso do lulismo, mas, na verdade, eles se combinam. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Quais são as teses do Bolsonaro para o Brasil? Quais são? Por que essa oposição está aí faz um ano e ela se limita a tratar de questões de comportamento? Nada além. A criar fricções nessa área. O que é que ela tem? Qual é o postulado? O que é que tem engendrado? Alguém vai negar que em um ano de governo havia e há uma ossatura nesse governo? Esses tontos que ficam repetindo isso esperavam, por um acaso, que se tivesse aprovação da reforma tributária já nessa altura, ou que se tivesse o acaboço fiscal, como ele está pensado, ou que tivesse um ministro da Fazenda, eu posso nem concordar exatamente com o déficit zero, mas realmente empenhado em fazer o déficit zero, e que tem, portanto, um norte de política, o Bolsonaro não tem nenhum que não seja o ódio. Esse é o ponto. E vive cercado de pessoas que dizem que ele está certo. e pronto. E ele acredita. Pessoas, aliás, que, se ele for para a cadeia, eu não sei como é que ele... Tem um lado nele. A pessoa, quando fica muito apaixonada por si mesma, não percebe que oportunistas se juntam e acabam lucrando com essa paixão autorreferenciada. Se o Bolsonaro for preso amanhã, toda essa extrema-direita barulhenta no entorno dele vai aplaudir, no íntimo, vai adorar. Ele está inelegível. Continuará inelegível. O que a extrema-direita precisa de um mártir para vender para a sua turma? Então, a hora que o Valdemar faz uma avaliação, que é uma avaliação objetiva sobre o Lula, mas uma avaliação positiva, aliás, nessa mesma entrevista, ele diz que pretende fazer uma bancada na próxima eleição, em 2026, de 140 deputados, que vai fazer não sei quantas prefeituras. Agora, como o Bolsonaro não tem nada que não seja ódio, como não há interlocução possível com o governo em torno de alguns objetivos, ele toma isso como ofensa pessoal. Veja, nunca houve oposição assim. O PT, em relação ao próprio governo Bolsonaro, não foi assim. Há um momento que você vai discutir. Bom, o que o Brasil precisa? É bom? Não é? Ou então, nosso eixo de valores é outro, por isso a gente se opõe a determinado projeto. Sim, o PT, sempre que apareceu, foram poucas as vezes, quando apareceu discussão de privatização ou de venda de controle estatal do governo Bolsonaro, o pessoal vindo no Eletrobras, o PT foi contra. Mas o PT é historicamente contra privatizações. É a favor de concessões, privatização não. Então, aí é uma questão de princípio. Agora, você pode me explicar, Fabíola? Não, não pode, porque ninguém pode. Por que é que eles se opuseram à reforma tributária? Não é reforma tributária de caráter capitalista? Liberal? Por que eles se opuseram? Por que eles se opuseram à hora que a bolsa fiscal? Até hoje ninguém sabe. Até o Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro, disse, não, eu votei a favor porque se estamos falando que somos liberais, quando vem uma tese liberal, a gente aprova. Mas o Bolsonaro não quer isso. Quer ódio. Uma oposição que não conversa. A gritaria. Porque assim ele se fez. Essa é a praia dele, é disso que ele vive. Sem isso ele não existe. Não. Se não for o ódio, ele vai vender o quê? O Reinaldo... Eu queria muito te ouvir sobre Boulos e Marta, né? Até pra correr aqui, porque a gente tem um quadro novo hoje. Mande perguntas aí pra Reinaldo. Azevedo. Daqui a pouquinho ele vai responder. Já recebemos várias perguntas ótimas aqui. Mas entrando já nessa pergunta, queria te ouvir. Qual é o peso...